Música No nosso quadro Coisa de Gaúcho de hoje, vamos falar sobre a cana de açúcar. É, vamos mostrar o que ela pode nos oferecer e dentre os produtos um deles é o suco da cana, que é a garapa. Com meu amigo Décio Vian, a gente vai preparar agora e mostrar e saborear uma boa garapa. Música Ô Décio, e para preparar então a garapa, a máquina agora já está aqui, já está ligada. Sim. Então a cana já está lavada também, nós agora vamos fazer então o procedimento da máquina para funcionar ela. E a garapa, vamos explicar o pessoal, é o caldo de cana. Caldo de cana. Aí vamos colocar o balde, uma peneira onde cai a garapa. Música Agora mais aquela coada amiga para tirar aquele, né, tchê? Aquela, isso aí. Sempre fica um bagacinho da cana, então é para evitar a pessoa se afogar. Música Tá aqui o limãozinho. Música Pode servir. Música É bom? Que espetáculo. É bom, né? Muito bom. Fazia tempo que eu não bebi uma garapa. Música O que mais que vocês fazem com a cana de açúcar, para os nossos telespectadores ficarem sabendo assim? O que mais vocês preparam com a cana de açúcar? Aqui nós preparemos é melado. Açúcar de melado. Açúcar de melado. Que é o açúcar mascavo, né? É, o açúcar mascavo. Olha, o mascavo. Aí, depois, eles não tem o... E a rapadura? A rapadura. A rapadura com o mendoim. Toda essa coisa, um monte de coisa dá para fazer aí. Até chimarrão. Olha, até chimarrão. Chimarrão esquenta o garapa, bota no chimarrão, fica sempre tosse, nem para o açúcar. Mas que barbaridade. Eu vou continuar aqui saborhando essa garapa aqui e conversando um pouco mais com o nosso amigo seu Décio, aprendendo mais sobre essa cultura da cana de açúcar.